Olá amigos, meu nome é Jadel Pereira e hoje vamos resolver questões de matemática do Instituto Mais. Então se você é novo aqui no canal, se inscreva, gente, que toda semana aqui tem muitas e muitas questões comentadas. Só essa semana aqui, eu acho que já são três ou quatro vídeos só do Instituto Mais, fora a IBAM, fora a Quadrix, fora a FCC, fora a CESP. Temos aqui várias e várias bancas. Então se você quer questões de concurso, é aqui que você vai encontrar. Então vamos direto agora para as questões. Questão número 1. Questão número 1. O comprimento de um retângulo é igual ao dobro de sua largura e a sua área é igual a 450 cm². Quais são os valores em centímetros do comprimento e da largura desse triângulo? Letra A. 25 e 20. B. 30 e 15. C. 20 e 25. D. 15 e 30. Quando a gente vê uma questão igual a essa geometria, com esses vários termos e números, a primeira coisa que vem na cabeça é começar a resolver conta. Porém, nessa questão, que não é preciso fazer conta nenhuma e nem utilizar a fórmula. Por quê? O comprimento do retângulo é igual ao dobro da largura, certo? Então temos aqui o comprimento do retângulo é igual ao dobro de sua largura, comprimento dobro da largura. Então já podemos eliminar o que com isso? A letra A e a C. Veja aí que na letra A, o comprimento não está igual ao dobro da largura. 25 não é o dobro de 20. E na letra C também. 20 não é o dobro de 25. Então já cancelamos a letra A e a letra C, certo? Sabemos que o comprimento é o dobro. Então o comprimento é maior do que a largura. E por isso podemos eliminar a letra D também. Porque 15 não é o dobro de 30. Na verdade, 30 que é o dobro de 15. Então o nosso cabarelo aqui seria a letra B. Está vendo a letra B? 30 é o comprimento que equivale ao dobro da largura, que vale 15. Viu? Sem fazer conta, sem usar fórmulas, sem nada. Apenas um pouco de raciocínio lógico. Questão número 2. O salário de determinada categoria profissional no município de Santana do Panaíba é de R$ 1.250. Buscando melhorias em sua remuneração, a categoria reivindicou um aumento de 25%. Mas a prefeitura ofereceu uma contra-oferta de apenas 30% sobre o reivindicado. O aumento oferecido pela prefeitura foi de letra A, R$ 312,50. Outra questão que a gente vai resolver aqui rapidinho. Toda vez que pediu porcentagem de porcentagem, você vai multiplicar as duas e dividir por 100. Na questão que falou, que a categoria pediu 25%. A prefeitura contra-oferta de 30%. Então, queremos aqui na questão 30% de 25%. Como eu falei, vamos multiplicar as duas porcentagens e dividir por 100. 30% de 30% de 30% de 30% de 30%. Eu dividi esse valor por 100%. Deu 7,5% é o nosso gabarito, então. Lembre-se, pediu porcentagem de porcentagem, a gente multiplica as duas porcentagens e divide por 100. Gabarito, então, letra D. Questão número 3. Resolvo a seguinte inequação. x dividido por 5 mais 2 menos 3x é maior do que 3x menos 1. Qual é o valor dessa inequação? A questão da equação que a gente resolve é essa equaçãozinha aqui. Para resolver essa equação, eu repeti ela aqui embaixo. O x barra 5, eu coloquei em formato de fração, x sobre 5. Então, vamos lá. Resolvendo os parênteses primeiro. Vou repetir esse x barra 5 aqui. Certo? E vamos lá. Parênteses. Como é que resolve isso? Se tem um mais lá de fora, vamos multiplicar o mais pelo sinal que está lá de dentro. Quando não tem sinal nenhum aqui, que é mais. Mais com mais, deu mais. Mais 2. Mais 2. Menos 3. Por que menos 3x? Mais com menos, deu menos. Menos 3x. Isto vai ser maior. Se não tem sinal, é mais. Mais 3x. Mais com menos, deu menos 1. Deu para entender? A única coisa que eu fiz, eliminar os parênteses. Segunda coisa, igual que você deve fazer. Do que tem x, vai para o lado de cá. Se tem x, tem que ficar lá de cá. Se não tem x, vai para o outro lado. Então, vamos lá. Repete de novo o x sobre 5. Quem tem x aqui? Esse. Esse aqui já não tem. Então, vou repetir o menos 3x. Do lado de cá, tem o mais 3x. Passa para o lado de cá. Negativo. A gente troca o sinal. Repete o sinal de maior. Repete os números do lado de cá, que é o menos 1. O 2 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Vamos lá. Ficou desse jeito. Agora, o que a gente faz? Repete a fração novamente. E vamos resolver aqui. Menos 3x, menos 3x. Sinais iguais. A gente soma e repete o sinal. Então, ficou menos 6. 6x. Repeti o sinal negativo e somei. Isso vai ser maior do que sinais iguais. Repete o sinal e soma. 1 mais 2, 3. O que você deve fazer agora? Resolver o mínimo. Quanto não tem nenhum número aqui de baixo? É 1. Então, debaixo desse 6 aqui, temos 1 debaixo desse 3. Também temos o número 1. Entendido? Se não tem nenhum número debaixo dele, é negativo. É número 1. Resolvendo o mínimo aqui de 5 e 1 é 5. Então, o mínimo vai ser 5. 5 dividido por 5. Quando a gente resolve o mínimo, a gente faz isso. Achou o mínimo de 5 e 1, a gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 5 dividido por 5, 1. Vem x, menos 5 dividido por 1, 5 vezes 6, 30x. Isso vai ser maior do que 5 dividido por esse 1, 5 vezes 3, 15 menos 15. Não precisa colocar o 5 mais. Se você tirou o mínimo dos dois lados da igualdade, você não precisa utilizar o 5 mais. x menos 30x, menos 29x. Isso vai ser maior do que menos 15. Negativo dos dois lados. O que a gente faz? O que a gente faz com negativo? A gente multiplica pelo menos 1. O que é isso? Para os dois lados, fica positivo. Quando multiplica pelo menos 1, aqui também troca por sinal. Se é maior, ele vira menor do que 15. Menos 29 é maior do que menos 15. Porém, o 29 é menor do que 15. Lembra disso. A prova pode ter as duas respostas. Então, o nosso aqui vai ficar passando o 29 para o outro lado, ele está multiplicando e passa o quê? Dividindo. Então, x vai ser menor do que 15 sobre 29. Entendeu? E qual que é a nossa resposta aqui? A letra D, x é menor do que 15 sobre 29. Aqui, a letra D. E isto é exatamente isto. Porém, se lembra que eu multipliquei por menos 1, troquei aqui. Se eu não tivesse trocado aqui, teria a resposta cá? Teria aqui. Você teria marcado a C. Muita gente deve ter marcado a C. x é maior do que 15, 29. Por quê? Achou 15, achou 29. Porém, o sinal aqui agora é trocado, porque a gente multiplicou pelo menos 1. Entendido? Então, o nosso gabarito aqui da questão 3, do Instituto Mais, é a letra D. x é menor do que 15 sobre 29. Questão número 4. Resolva a seguinte inequação. 5x menos 1 é menor do que 45 menos 2x. Letra A. x vai ser maior que 46 dividido por 7. bx vai ser igual a 46 dividido por 7. x vai ser menor do que 46 dividido por 7. E dx será igual a zero. Bom, a questão está querendo saber qual é o resultado dessa equação aqui. O resultado dessa equação aqui, primeiro, o que a gente faz? Resolver o parêntese. Então, vamos lá. 5x, vou só repetir aqui. 5x menos 1, sem parênteses, menor do que 45 menos 2x. Certo? Vou aumentar essa letra aqui. Encontramos isso aqui. 5x menos 1 é menor do que 45 menos 2x. Resolvimos aqui. Quem tem x vai ficar do lado de cá. Quem não tem vai para de cá. Então, ficou 5x. 2x é negativo, vai passar para o outro lado. Positivo. 5x mais 2x é menor do que 45. Primeiro, eu coloco o número que já está do lado de cá. Depois, coloco o número que está vindo para o lado de cá. 45 é positivo, deixei ele aqui. Menos 1 vai ficar mais 1. Mudou de lado, mudou o sinal. 5x mais 2x, 7x é menor do que 46. x O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é menor do que 46 sobre 7. Viu como é que é fácil? Isso aqui não é uma questão de nível fundamental, nem nível médio. Isso aqui é uma questão para intérprete de Libra, uma questão de nível superior. Viu? O Instituto Mais não cobra nada muito difícil. As seções deles são bem simples, não precisa de tanta de fórmula, nem nada disso. Mesmo as questões para nível superior. Então, o nosso trabalho tem que ser a letra C. x é menor do que 46 sobre 7. Questão número 5. João e Maria se tornaram pais aos 20 anos e tiveram dois filhos gêmeos que, coincidentemente, também se tornaram pais aos 20 anos, tendo ambos filhos gêmeos. Continuando, acontecer o mesmo com seus filhos. quantos serão os descendentes sanguíneos, filhos, netos, bisnetos e tataranetos de João e Maria quando eles tiverem 80 anos? gente, a gente está trabalhando com quatro gerações. Por quê? Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Quatro gerações. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Então, se ele vai ter gêmeos, gêmeos tem, são dois filhos. Cada um desses dois filhos teve mais dois filhos, por quê? Cada um teve gêmeos. Então, cada dois filhos vai fazer quantos netos? Quatro netos. Dois filhos fizeram quatro netos. Quatro netos vão fazer quantos bisnetos? Oito bisnetos. Oito bisnetos farão quantos tataranetos? Dezesseis. Por quê? Cada um dos oito tiveram dois. Dois, dois, oito, dezesseis tataranetos. Então, para você saber quantas gerações teve, eles vão somar os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos. Que seria o quê? Dois, mais, quatro, mais, oito, mais, dezesseis. Que daria o quê? Trinta. Então, aqui, na questão falou que continuando a acontecer os mesmos filhos, os descendentes consanguinos de João Maria. Quando tiveram oitenta anos, serão o quê? Serão trinta descendentes. Então, o nosso gabarito aqui seria a letra D. Viu? As questões aí não precisam de fórmula para o Instituto Mais. Você precisa ter um raciocínio. Apenas raciocinar com calma, você faz uma questão dessa. Não é um bicho de sete cabeças. A questão parece grande, parece fazer muitas contas, mas não. É só pensar com calma. O nosso gabarito aqui, então, é a letra D. João tem um guarda-roupa composto por cinco calças, dez camisas e dois pares de sapatos. Quantos conjuntos distintos formados por uma calça, uma camisa e um par de sapatos, ele poderá vestir? Sempre que a questão fala de conjuntos, assim, de calça com camisa, com gravata, calça com camisa e luvas, camisa, cueca e chapéu, você multiplica, você sabe quantos conjuntos dá para vestir. Isso serve também para comida, por quê? Você vai lá numa sorveteria, tem três tipos de sabor de sorvete, com mais três tipos de taça, com mais dois tipos de colé. Quantas manhãs diferentes eu posso misturar taça com colé com sorvete? Multiplica. É sempre multiplicar. Então, vou multiplicar aqui, cinco calças vezes dez camisas, vezes dois pares de sapatos. E eu vou ter cem conjuntos diferentes. Lembre-se, multiplicação. Então, o nosso favorito aqui seria a letra D. A questão do instituto mais é bem simples assim. Olá, compuzeiro! Beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!